Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Marujo, dessa vez me dei bem! Hahaha! Consegui encher meu baú de tesouros! Foi mesmo, Capitão! Estamos ricos! Não, Marujo! Eu que estou rico! O Capitão aqui sou eu! Tem razão! Você está muito rico, Capitão! Agora só precisamos encontrar um esconderijo para guardar o nosso tesouro! Quero dizer, o meu tesouro! Isso não é problema! Veja! Terra à vista! Lança a âncora, Marujo! Que vidão! Só sombra e água fresca! Nada para perturbar! Vamos! Vamos esconder o tesouro aqui e voltar para pegar mais! Ei! Essa ilha é minha! O que vocês estão escondendo? Ai, essa não, Capitão! Ele viu tudo! Viu o quê? Mostra logo, mostra! Não vamos mostrar nada, seu pássaro cabeça de minhoca! Vocês estão na minha ilha! E ainda não querem dizer o que estão escondendo? É segredo! Eu nunca vou dizer o que estamos escondendo, porque é um tesouro roubado! Tesouro! Marujo! O que você disse? Essa não! Você revelou o segredo para o pica-pau! Ai, essa não! Foi mal! Eu falei demais! Agora deixa de conversa e vamos pegá-lo! Hã? Cadê ele? Olha lá, Capitão! Ele está furando um navio! Ele vai afundá-lo! Não! Não! Uh-oh! Parece que afundou! Pelo menos estamos com meu tesouro! Não acredito! O tesouro sumiu! Ei! Estão procurando isso aqui? Eu pego, Capitão! Eu pego! Ai! Ai! Sai daqui! Para de me picar! Sai! Não! Não! Ai! 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 Está doendo! Ai! Ai! Capitão! Ele está me picando! Socorro! Socorro! Ai! 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 Me ajude! A coisa está feia! Caímos na ilha errada! Essa não! Parti em retirada, Marujo! Vamos dar um forão daqui! Uh-oh! Ei, Capitão! Espere por mim! Não me deixe sozinho! É! Cai fora da minha ilha, seus piratas! Olha! O tesouro agora é todo meu! Estou rico! Hi-hi! 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 Peppa! Que bom que viemos ao parque! Quero me divertir muito! Eu também, George! Mas vamos começar com qual brinquedo? Hum! Eu não sei não, Peppa! Eu quero brincar em todos! Oi, Peppa! Oi, George! Vocês também vieram se divertir no parque? Que legal! Vamos brincar todos juntos! Vamos sim! Agora que você chegou, vai ficar muito melhor! Cadê o George? Ele não estava bem aqui? Ai, meu Deus! Onde foi que ele se meteu, Polly? Mamãe mandou tomar conta dele! Esse George sempre aprontando! Eba! Que legal! Vou me balançar mais rápido! Eba! Mais rápido! Mais rápido! Que legal! Uhul! George! Cuidado! Você está indo muito rápido! Você pode cair e se machucar! Não caiu nada! Eu vou mais rápido! Veja, Peppa! Eu não estou segurando! Que legal! Estou sem as mãos! George! Tome cuidado! Precisamos cuidar para não nos machucar! Tá bom! Agora vou querer brincar com vocês! Vamos, George! Vamos brincar no escorrega! Escorrega! É, George! Vamos para o escorregador! Agora pode descer só um de cada vez! Eu quero ir primeiro! Eu sou uma criancinha! Não, George! Eu quero ir primeiro! Você já brincou no balanço! Eu também quero ir primeiro! Eu ainda não brinquei em nada! Eu também não! Agora é minha vez! Sou eu que vou! Eu sou menorzinho! Por isso que eu vou primeiro! Não, George! Agora sou eu! É? Então vamos todo mundo de vez! E não tem mais briga! Ai, George! Desce! Ai! Ai! Desce! Ai! Tá doendo muito! Ué! 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 Tá doendo! Eu também, George! Acho que eu quebrei minha perna! Ai! 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 Ai, meu braço! Está doendo muito! Ai! 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 Crianças! O que foi que aconteceu? Eu ouvi o grito de vocês bem longe! Caímos do escorrega, mamãe! E tá doendo muito! Ai! Ai! Tá doendo tudo, mamãe! Ué! 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 Tá doendo! Não aguento mais de tanta dor! Uuuu! Uuuu! Crianças! Vou levá-los para o médico! A doutora Brinquedos vai cuidar de vocês! Olá, crianças! O que aconteceu? Caímos de escorrega, doutora! E está doendo muito! Ai! Ai! Essas crianças são muito sapequinhas! Já sei o que vou fazer! Vou examinar todos vocês! Doutora Brinquedos, o que houve? Vou precisar ingerçar o que as crianças quebraram! Fiquem quietinhos! Prontinho! Já ingercei vocês! Agora só falta aplicar a injeção! O quê? Injeção? Injeção não! Socorro! Eu vou sair daqui! Socorro! Ai, meu Deus! Eu não quero tomar injeção! Não! Socorro! Socorro! Injeção não! Não! Crianças! Voltem aqui! Hihihi! Ah! Eu só estava brincando! Mas parece que eles já estão bem melhor! George! George! Vamos responder a tag! Os nossos amiguinhos estão esperando! Me deixa, Peppa! Eu não quero ir! Eu estou jogando videogame! Vem, George! A câmera já está ligada! Peraí! Deixa eu jogar! Tá bom! Depois de gravar, eu vou na sorveteria da pracinha! Pena que você não vai, já que está jogando! Sorveteria? Eu ando no sorvete! Vamos gravar logo! Oi, turminha do Clube Kids! Nós fomos cagueados pelo canal Júlia e Lila Kids para responder a tag! Nunca mais! É! Esses amiguinhos nos acompanham lá de Portugal! Um beijão para o Enzo! O irmãozinho da Júlia e da Lila! Eu sei que você gosta muito de mim, amiguinhos! É, George! Ele é seu fã! Eu sei! Eu sou um porquinho lindo! Eu tenho muitos fãs! Vamos! Vamos começar logo, George! Primeira pergunta! Nunca mais comer chocolate? Ou nunca mais ir ao cinema? Que pergunta difícil! Difícil nada! Eu prefiro comer chocolate! E nunca mais ir ao cinema, George? Que cinema? Eu prefiro comer! Eu prefiro comer! Então eu escolho chocolate! E eu escolho cinema! Adoro assistir um bom filme! Segunda pergunta! Nunca mais assistir TV? Ou nunca mais assistir YouTube? Claro que nunca mais assistir TV! No YouTube eu encontro de tudo! Eu adoro assistir o canal Clube Kids! E eu também! O Clube Kids é muito legal! Terceira pergunta! Nunca mais usar o Instagram ou o Snapchat? Nunca mais usar o Snapchat! Adoro o Instagram para curtir a foto dos meus amiguinhos! Eu não prefiro nada! Minha mãe tomou meu celular porque eu estou de castigo! Sim, George! Mas escolhe um dos dois! Eu não quero nenhum dos dois! Eu prefiro o Facebook! Vocês conhecem o nosso Facebook? Curtam a nossa página! Eu vou deixar um link aí para vocês curtirem! Quarta pergunta! Nunca mais brincar de bonecas? Ou nunca mais gravar vídeos? Não sei! Que difícil! Eu escolho brincar com as minhas bonecas! Eu não! Eu adoro gravar vídeos e aparecer no canal para os meus amiguinhos! Gosto de compartilhar as minhas aventuras! Quinta pergunta! Nunca mais tomar sorvete? Ou nunca mais viajar? Eu escolho viajar! Amo conhecer novos lugares! Eu não! Eu só vim gravar essa tag porque a gente vai tomar sorvete! Eu adoro tomar sorvete! Hum! Já não vejo a hora de tomar um sorvete bem grandão! Sexta pergunta! Nunca mais jogar videogame? Ou nunca mais usar celular? Eu não vivo sem meu celular! Adoro falar com as minhas amiguinhas e assistir vídeo no Youtube! Eu prefiro jogar videogame! É muito legal! Sétima pergunta! Nunca mais ir à praia? Ou nunca mais ir ao parque de diversões? Nossa! Essa é muito difícil! Mas eu escolho ir ao parque! Eu também, Peppa! Eu também! Vamos ao parque de pão de sorvete? Não sei, George! Eu tô muito cansada! Vamos sim! George, se você não parar de chorar, não te levo para tomar sorvete! Tá bom! Parei! Oitava pergunta! Nunca mais ouvir Katy Perry? Ou nunca mais escutar Taylor Swift? Eu adoro as músicas da Katy Perry! E você, George? Eu escolho a Taylor Swift! E você gosta das músicas dela? Não! Mas ela é muito bonitona! Nona pergunta! Nunca mais ter dia ou nunca mais ter noite? Nunca mais ter noite! Adoro a luz do sol! Eu também! Se eu pudesse eu brinquei o dia todo! Não gosto da noite! A mamãe me obriga a dormir! Décima pergunta! Nunca mais andar de bicicleta? Ou nunca mais andar de patins? Eu não sei! Acho que vou escolher andar de patins! E você, George? Hum! Eu não sei! Eu gosto de andar nos dois! Eu vou deixar essa perguntinha difícil para a turminha aí de casa! O que vocês preferem? Nunca mais andar de bicicleta? Ou nunca mais andar de patins? É! Deixa aí nos comentários! Tchau, turminha! Eu adorei responder essa tag! Tchau! E agora eu vou tomar sorvete, galerinha! Espere por mim, George! Eu também vou! Oi, turminha! Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo e se inscrever em nosso canal! E para continuar assistindo aos nossos vídeos, clique em uma das imagens! Beijo, galerinha! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho